Se erraram outra vez, Genival Santos. Sabe por que eu falo a língua? Porque eu tô com muita alergia à poeira. Peguei muita poeira de matéria hoje, pessoal. Mais, 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 cima, mais, cima, mais Três pra mais, cima, mais, cima Mulher Um homem como eu Você não deve enganar Porque sou Escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Para Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Para saber me respeitar Se errar outra vez Se errar outra vez Mando embora Para saber me respeitar O que o outro não lhe diz Um homem como eu Você não deve enganar Não me Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar uma vez Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Paz, 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 paz Cima, paz, cima, paz Três pra paz Cima, paz, cima, paz Manda aqui Mulher Paz, 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 cima, paz A um homem como eu Você não deve enganar C maior Não Isso Escravo do trabalho Me sombrio para o lá Aí volta pra cima Mi Não Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz Lá menor E por esse motivo Mi menor Vou lhe dizer agora Sim O que o outro não lhe diz Mi menor Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Cima, 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 paz Se errar outra vez Cima, 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 cima Baixo, baixo, baixo Três pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Ou então vocês podem Fazer isso Baixo, cima, baixo Cima, baixo Cima, baixo Baixo, cima, baixo Cima, baixo Cima, baixo Entendeu, na live E o que estiver acompanhando Vai ser escrito O nome da pessoa Se falar O que estiver acompanhando Vai ser falado o nome Daquela pessoa E eu quero Tocar umas músicas E falar também Agradecer algumas pessoas Bacanas que estão aí Que eu não tenho falado Dessas pessoas Essas pessoas merecem ser faladas Obrigado a todos Tamo junto galera Salve, salve Obrigado 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 Obrigado